O que aconteceu quando parei de comer doces? O maior susto é saber que açúcar vicia pelo mesmo mecanismo da heroína e da cocaína. Foi no dia 10 de janeiro de 2015. Lembro-me da data, pois era a festa de aniversário da filha da minha melhor amiga. Comi algo que não tinha me feito bem no dia anterior e estava com dor de barriga. Mas decidi ir assim mesmo comer tudo o que estava disponível, principalmente os docinhos. Naquele instante me dei conta de que não possuía controle algum sobre os doces que ingeria. Percebi o quanto eu era dominada pelo desejo de comer guloseimas açucaradas. E então as lembranças de episódios de compulsão por doces começaram a vir em flashes. Como uma sequência de cenas de filmes de terror. Terminar o jantar no restaurante e, apesar de estar totalmente satisfeita, pedir sobremesa. Logo depois de almoçar, garantir duas barras de chocolate para o fim da tarde, porque com certeza eu ia sentir vontade de comê-las ao fim do dia. Comer uma caixa inteira de bombom, bis, biscoito recheado, a barra grande de chocolate, todos os docinhos que sobraram da festa, de uma única vez, até acabar. Abrir os armários e não encontrar nenhuma gordice pronta. E então preparar brigadeiros ou misturar creme de leite com chocolate em pó para comer de colher. E, obviamente, comer a lata toda de uma só vez. Os exemplos são muitos. E, sim, eu era completamente descontrolada e compulsiva. Foi aí que eu descobri que era viciada em açúcar. Mas açúcar é droga para viciar? Sim. Inúmeras pesquisas apontam que açúcar vicia, sim. E pior, atua no cérebro da mesma forma que drogas pesadas, como cocaína ou heroína. Esse efeito é causado pelo alto número de calorias dos doces. O açúcar estimula o duodeno. Uma parte do nosso intestino delgado que comunica os centros de recompensa do cérebro que o alimento ingerido é calórico. E a sensação de prazer e saciedade vem como consequência. O mecanismo é o mesmo do vício em drogas. Queremos sentir o prazer novamente e cada vez precisamos de mais para satisfazernos. O documentário Fair Up discute a péssima abordagem adotada pelas políticas públicas estadunidenses que jogam a culpa na epidemia de obesidade, na falta de exercícios físicos, em detrimento dos péssimos hábitos alimentares da população. Dica! Tem no Netflix. Galera, eu assisti o documentário e é muito bacana. Vale a pena. Para piorar esse quadro, dissemina-se por aí a ilusão de que exercícios físicos regulares são por si só suficientes para dar fim a quadros de obesidade. Eles são, sim, importantes para a manutenção de hábitos de vida saudáveis. Mas a chave para perder peso é a alimentação regrada e pouco calórica. Aqui está um quadro em inglês e eu vou deixar o link se vocês quiserem acessar. O assunto não é brincadeira. Finalmente pesquisas sérias sobre o tema estão sendo realizadas. Mas acredito que as indústrias alimentícias são tão poderosas que o assunto pode acabar caindo no esquecimento. Afinal, sem financiamento para pesquisas, não há pesquisas. E quem é que vai pagar para provar que os produtos que você vende são muito prejudiciais e estão afetando a saúde da população cada vez mais cedo? Meu comportamento não diferia muito da típica autoenganação do viciado. Apesar de saber dos vários malefícios do açúcar, sempre julguei que pararia quando quisesse. Entendi que você era viciado em açúcar. E daí? Sempre fui determinada para tudo, mas os fantasmas do sobrepeso e obesidade me rondavam. E a dúvida que pairava no ar era, por que raios eu não conseguia seguir uma dieta? Quando reconheci meu vício por açúcar, muitas fichas caíram, inclusive do porquê os regimes e as reeducações alimentares nunca funcionaram para mim. Eu ficava feliz e ia comemorar em restaurantes e lanchonetes, tomando milkshake e pedindo sobremesa. Eu estava triste, comia um docinho para afogar as mágoas. Tinha feito ginástica, então podia comer uma barrinha de chocolate para compensar. Descontava todas as emoções da comida, fosse na alegria ou na tristeza. E o açúcar, em especial, tinha o poder de me acalmar momentaneamente para, na sequência, me deixar totalmente fora de controle, comendo tudo o que aparecia pela frente de novo. Então, tomei uma decisão. A partir daquele fatídico 10 de janeiro de 2015, eu pararia de comer doces. Foi fácil? Não. Foi difícil? Sim. Mas não tanto quanto imaginei que seria. Por incrível que pareça, o social foi a parte mais difícil nesse processo. Muitas pessoas passaram a me criticar dizendo coisas nonsense, do tipo, não pode parar de uma vez, esse não é o caminho, come só dessa vez, ou nem no seu aniversário, exatamente como alguns costumam fazer com o álcool ou a carne. Eu já não tomava refrigerante desde os 15 anos, e também era ovo lactovegetariana. Ovo lactovegetariana. Uau. E também era ovo lactovegetariana. A quatro. Então, muita gente que me atormentou profundamente com frases do tipo, e agora, vai viver de luz? Ou, poxa, você não come nada, assim fica difícil. Entre outras piadinhas sem graça. Mas então, o que aconteceu depois de um ano sem doces? No começo, eu tinha que me controlar com um poder sobrenatural para não voar sobre os doces alheios. Depois de mais ou menos um mês, o processo foi ficando cada vez mais tranquilo, e agora quase não sinto mais vontade. Eventualmente, quando a tentação é grande, experimento e só. Isso porque constatei que não precisava de açúcar para ser feliz. Minha relação com a comida mudou totalmente, pois passei a ter mais controle e consciência sobre o que como. Reduzi significativamente os episódios de compulsão alimentar. Descobri que a maioria dos alimentos industrializados continham açúcar na composição. Então passei a comer mais frutas e preparar lanches em casa. O que melhorou muito a qualidade das minhas refeições. Por causa dos estudos que apontam os malefícios dos adoçantes artificiais, sempre optei por alimentos que fossem sem açúcar nem adoçante. Logo, nada de produtos diet light para mim. A acne que surgiu na vida adulta finalmente desapareceu. Emagreci, não sei quantos quilos, mas passei do manequim 46 para o 4042. Não parei com os doces para perder peso. Não era dieta da moda, regime ou reeducação alimentar consciente. Eu simplesmente parei de ingerir algo que me fazia mal e causava compulsão incontrolável. Biscoitos, chocolate, sorvete e a lista não acaba. Apesar de não ser oficialmente sedentária, pedalava de vez em quando e fazia aulas de circo quando dava, não mantinha uma rotina de treino regrada e apesar da associação que a gente costuma fazer entre emagrecimento e exercícios físicos, posso afirmar que minha perda de peso foi resultado exclusivo da mudança de hábitos alimentares. Exercícios fazem bem por corpo, mas associar o emagrecimento com a prática esportiva pode ser extremamente frustrante se não for acompanhado por uma alimentação equilibrada. Ah, mas eu nunca vou conseguir. Como já falei, não é fácil parar, mas também não é impossível. Caso você descubra que o seu quadro é de vício ou seguido os episódios de compulsão alimentar, o melhor a fazer é procurar ajuda especializada de médicos, nutrólogos, endocrinologistas e nutricionistas. No meu caso, todas as dietas que eu fiz eram baseadas na contagem regressiva. Quando emagrecer tantos quilos, posso comer normalmente. Aí eu emagrecia e quando voltava a comer sem restrições, recuperava meus hábitos compulsivos e engordava. Num piscar de olhos, o que tinha suado tanto pra emagrecer. Por isso, abolir o açúcar foi a decisão mais fácil e mais arrojada que eu poderia tomar. E você, tentou algo parecido? Deu certo? É pessoal, eu também gosto muito de açúcar. De fato, quando eu morava no Brasil, eu comia muito açúcar, mas muito açúcar. Eu não sei como eu não morri de uma doença, eu nunca tive diabetes ou coisa do tipo. Mas cada corpo reage de forma diferente. Mas pra mim, particularmente, eu li esse texto, esse artigo e eu fiquei, caramba, é muito difícil você abolir o açúcar de vez da sua vida. Porque o açúcar tá em praticamente tudo, ou seja, você encontra açúcar em qualquer coisa. E a questão social também que ela falava, que ia pra algum lugar e as pessoas ofereciam comida e tudo mais. E você quando nega a comida, aí fica aquele clima, Ah, caramba, não aceita nada, não quer comer nada, tem muita restrição. Mas eu acredito que se pode balancear. Eu, por experiência própria, já diminuí muito o consumo de açúcar na minha vida. E eu vejo que quando eu volto a consumir muito açúcar, as coisas só pioram. Porque realmente, eu tenho mais fome, eu quero comer mais. Eu tenho essa compulsão alimentar quando eu tô comendo muito açúcar. Mas é aquela coisa, caramba, eu gosto muito de açúcar. Mas nem tudo que a gente gosta, a gente pode ter em excesso, né? Tem que ter um balanço. E isso é muito importante. Então, isso que eu fiz de diminuir o consumo de açúcar mudou muito a minha vida. Não parei de consumir açúcar de vez, como ela fala no artigo. Porque, caramba, tem coisas que a gente tem que aproveitar na vida, né? Doce é doce. É muito bom. Então eu não posso simplesmente cortar assim na minha vida o doce e ok. Imagina, eu cortar doce por 10 anos na minha vida e de repente morro num acidente de carro. Não morro com a doença associada à açúcar. Porque eu morro atropelado por um carro. Então não vale a pena. Melhor correr o risco, mas aí balanceado. Então é isso aí. Participa aí nos comentários em português, se possível, ok? Se você se sentir cômodo o suficiente. Escreve aí em português a experiência que você já tem, já teve ou tem com açúcar. Se você quer deixar o açúcar, qual é a presença do açúcar na sua vida. Porque realmente é uma coisa bem difícil de se livrar do açúcar. Então eu espero que vocês tenham gostado desse artigo. E como sempre, a ideia é trazer artigos para que vocês aprendam muito mais que o português através de português, ok? Então, grande abraço, até a próxima leitura. Tchau, tchau.